Boa noite! Tá começando mais um programa do Poderoso. Você lembra de semana passada? Quem que veio aqui? Theo Becker. Quais que são os autores de teatro dramaturgo que você mais gosta? Agora eu não vou ficar falando um nomezinho de autor pra provar pra tu que eu sou bom ator. Eu queria provar que o Theo Becker é um p*** ator. Quase te dando um chute na cara. Ah, então p*** me dá um chute na proposta e pode me dar, mas vou ficar aqui pra você me dar um chute na cara. E aí? Você deu um chute na cara e agora você é f*** de você legal. Mas tu mandou te dar um chute na cara e eu dei. E aí? Pode me agradecer se você quiser, Theo. Eu tô te deixando com um medinho. Que medinho de você? Você tá com medinho sim. Eu não tenho medo de você não, cara. Eu tenho medo da dor que eu vou pedir. Olha só que do p*** você fez agora. Eu entrei nessa guerra, brother, porque era a minha integridade. Eu gosto de você sim. Ele é um menino bom. Eu só tenho que me defender, brother, porque eu não aguento mais tomar pedrada na vida. É só uma brincadeira, só. Rolou tiro, porrada, bomba e melodrama. E no final você percebe que ele me pediu pra fazer o mafioso castiga. Vamos fazer mafioso e poderoso. O que eu posso te propor é o seguinte, cara. Que você toda semana faça comigo aqui. Você faz o mafioso e eu faço o poderoso, beleza? Ai, que tudo. É uma coisa que eu sonhei com isso. E como agora a gente é brother, apresento pra vocês agora o meu novo amigo personagem. Vem pra cá. Mafioso castiga. Como é que cê tá? Poderoso. Fala, mafioso. Dá um abraço, primo. No mesmo lugar de rolojo, Jack. Pode sentar ali, ó. Tem uma cadeira especial pra você. Como é que é o seu bordão, mafioso? O meu é mais ou menos. Mas não sei como é que é. Eu adoro o teu, rapaz. Ah, eu sei. Eu fico torcendo pra que tu demore pra falar mais. Posso fazer o meu? Pode fazer. Mas eu vou demorar pra cá. Ô poderoso, me conta como é que cê tá. Mais um vento! Agora como é seu bordão? Como é que você tá!? Eu tô!!! Como é que vou te dizer que eu ou te dizer que eu to hoje? Eu tô... Ah, meus negócinhos estão indo bem, tem uns outros dando prejuízo. Eu tô administrando, administrando. Hoje, Mafioso, na sua estreia, vamos entrevistar uma grande celebridade. Mentira. Travistar Fábio Rabin. Vem pra cá, Fábio. Beleza. Mais ou menos, mas senta aí. Teve filho. Tive uma filhinha linda. Pegou a namorada gostosa pra c... Ela é boa, mano. Você viu a namorada dele, Mafioso? Não tive oportunidade. Jesus. Ele não lembra, ele tava chapado. Você conheceu ela? Encontrei o Theo já uma vez numa festa, lembra? Não, Theo é o c... Mafioso. Mas eu encontrei o Theo. Aquele ator fraco lá, encontrei... Encontrei. Medo. Cuidado, parceiro. Vai tomar um bico. Aqui, ó, já tem... Posso dar tempo a ele isso aqui. Hoje, pô, batei em você, pô. Eu tive uma ideia aqui agora. Temos o Mafioso Cacique, que é o meu parceiro, meu primo. Começou hoje. Não, pra entrevistar você, não vai ser eu. Não, mano. Pra entrevistar o Rabin, é o Mafioso Castiga. Vem pra cá. Eu queria dizer que eu tô, assim, a lisonjear. Pedi pra Deus, pedi pro diabo. Agora não sei qual dos dois que me atendeu. Foi o diabo, certeza. Rabin, eu vim pensando em várias perguntas pra te fazer. Mas tem uma aqui, a que não quer se calar. É verdade que você tem um pintinho desse tamanzinho aqui, pequenininho? Essa é a pergunta que você veio me fazer mesmo, mano? Pô, vim até aqui, velho. Sério mesmo. Como é que é ser um comediante e ser o mais fraquinho do grupo? Eu não sei como é que é. Agora você deve saber muito bem isso pelas novelas que você fez, com os papéis ridículos que você andou representando aí pelo Brasil, tirando a camisa e falando que é ator, né? O que eu mais queria era estar aqui, rapaz, entrevistando, conversando com ele, fumando cigarros, tomando cachaça. Essa parte você já falou. Acabou a entrevista? Não. Tem que tirar mais, tem que tirar coisa dele. Mas me fala do Adnê. Pô, pergunta pra ele, mano. Não, você não trabalhou com o Adnê? Não, trabalhei com ele, mas, pô, é um cara talentoso, um cara muito bom, mas vem aqui pra falar de mim, né, mano? Então fala mais de você. Quais os seus próximos trabalhos? Não é assim, não vou responder forçado. Qual é o seu próximo? Quer saber do Adnê ou de mim? De você, então. Ou da Calabresa. Você não quer falar do Adnê? Tem uma história da Calabresa. Então conta a história da Calabresa. Não vou contar, vou falar de mim. Então fala de você. Eu também não quero. Você tem pretensões de ter um programa só, só seu? Eu tenho um programa só meu, na TBS. Vai, vou esperar. A TBS é legal. Eu achei que você ia falar. Eu tenho um programa na TBS sobre cinema. Vai estrear agora em maio. E agora, depois da sua entrevista no Jô, que eu gostei pra cá, me conta como é que é a história do braço. Mas o Jô já perguntou isso aí, mano. Você vai repetir a mesma pergunta do Jô. É legal quando você cria uma parada nova. Como é que vai começar o seu programa? Como é que vai começar, mano? Com a música. E aí começa. Se puder me chamar, eu tô começando agora na televisão. Não vai dar, não. Não dá, não tem talento pra isso. Por enquanto. Você tá evoluindo, mano. Do que eu vi aqui, esse seu personagem foi a melhor coisa que eu vi. Sua. Mas é uma coisa que eu mais também tô querendo que descer. Aqui tá uma bosta. Reduzou os caras do fritado, desculacha. Eu vim aqui preparado, ó. Ah, eu lembro de uma piada boa lá que você contou. Que o fulano de tal lá era feio pra caramba. Não lembro, véi. Entendi. Isso tá rindo, mano. Ele fica... Porque dá pra ver os espasmos na cabeça dele. É muito engraçado. Quando ele tá pensando em uma pergunta, você manda, ele não sabe o que falar. Ele fica assim, forçando. Entendi. E não vem nada, é um desespero, véi. Não vem, não vem mesmo, porque eu não tenho experiência, rapaz. Difícil ter um talk show, é complicado, cara. Ó, vamos tomar uma pinga pra ver se solta o mafioso. Eu vou botar o mel aqui que eu trouxe. E ó, eu acho que o seu personagem, ele tá muito de Floripa. Um pouquinho de pescador, um pouquinho de italiano. É de propósito, tá bom. Depois de sua entrevista no Jô Soares. A Globo. Procurou você? Procurou sim, eu tinha esquecido minha carteira lá, eles me ligaram. Com o dinheiro? O dinheiro tava dentro? Tava. Tudo certinho, documento? Uma piada, cara. Você tem cachorro? Que bosta de pergunta, mano. Por que me mostrou? Tomaram o c... Eu nem fumo, comecei a fumar agora. Fiquei nervoso. Você vai te viciar. O Theobacker, no dia que eu precisar de conselho seu, eu tô muito f***. O Theobacker, onde é que tá o Theobacker? Tá aí, mano. Esse personagem tá ruim. Você nunca foi internado em clínica de manicômio? Não, nunca fui, graças a Deus. Eu já tive internado em clínica. Você já foi, mas sabia. Mas eu tive uma fuga uma vez, botei a... sabe a... a gilete da escova, da... do Presto Barba? Tirei a gilete, botei no cantinho da pasta de dente, botei no bolso. Quando eu meia noite, eu entrei na unidade de desintoxicação, eu falei assim, Pelo, amigo, eu tô com insônia. Você pode me dar um remédio pra insônia? Na mesma hora, eu tirei a escova de dente que tava com a gilete, calcei o pescoço dele. E falei, o enfermeiro, pelo amor da tua mamãezinha, você só me dá minha liberdade. Eu fugi da clínica. Você ameaçou um rapaz de morte real? Mas tava blefando. Porque se o rapaz grita assim, ó, socorro voluntário, ele tinha 10 voluntários. Aí sabe o que que ia acontecer comigo? Você me pega, me amarra na cama e de 3 em 3 horas, 3 injeção. Porque uma vez eu fui fugir e não consegui fugir. Me amarraram. Eu tomava a injeção, aí apagava. Aí quando eu acordava, já era acordando com o enfermeiro dizendo, tá na hora das injeção de novo. Mas de novo não, p***. Eu acabei de acordar, eu quero fazer... Mafioso, é hora da injeção de novo. Eu digo, vocês tão me matando, passa o remédio pra vioral. C***, vocês não vêem que não tem mais onde tomar, já tomei na panturrilha, já tomei tudo e não consigo caminhar. E um belo dia de manhã, quando me acordam... Não, 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 calma, então. Mudaram a tona de medicação, mas foi festa no sanatório. Tava todo mundo sofrendo, que eu tava tomando injeção há 4 dias, tavam me matando. História triste. Você me deixou mal, véi. Eu acho que eu não consigo criar uma história dessa. Era o pior maluco do hospício. E saiu, o rapaz se f***, não consegue desculachar o rabinho. Tô aqui, administrando, p***. Pô, esse bordão é muito ruim, véi. Poxa, tô sendo legal contigo, tá só me dando enrabada, p***. Tô te dando enrabada, você tem que se cuidar aí, véi. A impressão que eu tenho é que a qualquer momento você pode estourar, assim. Eu assisti o programa passado e ficou claro que você não fez teatro. Como é que ele entrou na novela, então, pra protagonizar uma novela sem fazer teatro? Eu tenho a resposta. Dando c***. Você acha que mafioso dá c***, caramba? Ah, depende, mano. Se for mafioso de pelotas... Ah, aí pode ser que sim. Da onde você é? Aí, esse mafioso aqui... Esse mafioso aqui nasceu aqui em São Paulo. Tem o sotaque Catarina, se decide, mano. Falava com o sotaque de lá, né? Falando minha avó, tá do ar, tá do ar, tá do ar, tá do ar, tá do ar. Peguei sotaque, p***. Peguei. Faz uma outra pergunta. Você tem mulher? Vai tomar no c***, mano. Tira esse menino do ar. Você sabe o que eu tenho, véi. Não sei nada. A gente falou no começo do programa, você não ouviu. Quero muito que você acerte uma pergunta top. Você acha que o... Você fazia a sua fita. O seu tipo de humor... Hum... É... Se enquadraria... Hã? Na Rede Globo? Uma boa pergunta. Olha, o meu tipo de humor, eu acho que ele se enquadra em qualquer televisão. Você consegue fazer humor sem palavrão, mas se censurando com palavrão. Eu gosto de todos os tipos de humor, assim, eu gosto de tudo. Bem, tô confuso, mas tô dando a força pro mafioso castiga. Mas eu não decido nada. Você de casa, decide. Se quer ou não quer que o personagem do Théo Becker, o mafioso castiga, venha e continue no quadro semana que vem. Manda a hashtag, fica mafioso, ou hashtag, sai mafioso. Poderoso, mafioso. Quando o poderoso castiga, é difícil de dar um abraço. Aí chega o mafioso castiga. Porra, tô esquecendo dessa parte. Isso aí é maconha. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Obrigado.